Luz acesa, TV ligada, equipamentos na tomada. Diversos fatores podem interferir no valor da conta de energia elétrica. Com a chegada da pandemia, o tempo de permanência em casa está sendo maior. Portanto, os gastos também crescem. Como, por exemplo, stand-by de equipamentos eletroeletrônicos, que pode representar até 15% do consumo do próprio equipamento. Então, a gente sempre comenta, olha, o stand-by representa uma função importante, nos auxilia, mas se o equipamento vai passar por um período longo, sem ser acionado, sem precisar estar pronto para operar, não faz sentido deixar ele consumindo energia para que se mantenha nesse estado. Então, o que aconselhamos nesse caso é retirar da tomada, desligar, de forma a desativar o stand-by também. Outras dicas importantes, valem por ano inteiro, mas nesse momento não podemos esquecer, é, por exemplo, a geladeira elétrica, que nas residências convencionais é o segundo equipamento que mais consome energia elétrica. Então, é importante sempre estar atento à quantidade de vezes que se abre, ao estado de viração das borrachas, não utilizar a parte traseira da geladeira para fazer secagem de roupas, enfim. Então, as mesmas dicas, a gente precisa estar sempre atento e vigilantes ao longo do ano. Um dos maiores vilões dos consumidores é o chuveiro, que representa cerca de 30% do valor da conta de energia. Atualmente, é possível que as pessoas adquiram aparelhos com mais opções para a regulagem da temperatura, ou que, quando instalados, proporcionam um ajuste da temperatura mais adequado ao clima. Neste período, o equipamento que precisamos ter sempre atenção é o chuveiro elétrico, que normalmente trabalhará na potência mais alta, né? Em função de uma temperatura de banho mais alta que a gente acabe exigindo nesse período. Então, é muito importante estar atento ao tempo do banho, né? Uma vez que a energia é função da potência do equipamento e do tempo que você fica utilizando este equipamento. Então, se, por um lado, temos um banho mais quente, de maior potência, precisamos estar atentos sempre à duração desse banho, né? Para que a gente não tenhamos um consumo expressivo. A orientação da CEMIG é que os consumidores fiquem atentos. A companhia desenvolve projetos de conscientização e também de apoio a instituições para incentivar a economia de energia. A CEMIG, ela mantém o seu programa de eficiência energética, várias iniciativas que atendem hospitais, instituições filantrópicas, APACs, né? Que são as associações de proteção à condenada, fazem um trabalho muito bonito também. E com destaque agora também para as escolas públicas, que apesar de estarem fechadas, estão recebendo iluminação, toda iluminação LED em 100% das escolas públicas estaduais da área de concessão da CEMIG. Então, é um trabalho gigante. E os alunos, quando retornarem para as escolas, nós esperamos que seja logo, já encontrarão um ambiente muito mais eficiente e muito mais adequado também ao aprendizado. Junto com essas iniciativas de troca de equipamentos, de eficientização, de instalação de usinas fotovoltaicas, por exemplo, em telhados de hospitais, que têm ganhado força agora também em projetos da CEMIG. A CEMIG sempre concilia isso com a parte educacional, com a parte de informação, que é bem o que a gente vem trazendo aqui agora.